Olá, que bom que vocês estão aqui, muito prazer em revê-los de novo, mais uma live, mais um momento com vocês, fico muito feliz por essa oportunidade. Para quem está me assistindo pela primeira vez, eu sou Thiago Rocha, sou biólogo e um cientista na área da alimentação. É um prazer sempre estar conversando com vocês. Primeira pergunta da noite, Thiago, o que você acha de semente transgênica? Faz mal ou bem? Não é saudável, não é natural, então é passável, até que ponto é passável? Nós vamos descobrir bastante coisa ao longo do tempo. O glúten, por exemplo, já se provou que a transgênica faz dele um mau alimento. O trigo, né? Por causa do glúten que ele tem em grande quantidade. Então, já se provou isso. Eu acho interessante a gente meditar. O que é uma cultura grande transgênica hoje? Comestível de soja. trigo, bastante transgênico, milho. Então, esses alimentos você tem que observar bem se você está comendo muito. São transgênicos, são modificados, né? Então, tem que estudar esse tema aí, tá bom? Elisandra Campos, labirintite, uma orientação. Ó, boa, a pergunta dela é incrível, né? Assim mesmo tem que ser. Querida, muito obrigado pelo teu carinho, tá? Então, assim, a labirintite, a labirintite, a inflamação no labirinto, uma estrutura no ouvido que é responsável por fazer você ouvir e também você se equilibrar. Quando ela está inflamada, então você desequilibra. Tem gente que tem labirintite, às vezes uma inflamaçãozinha no ouvido frequente. Muito descalço, pega muita friagem. Então, tem que... Se eu chegou à noite, gente, coloque uma... Não fique, sabe, na rua sem uma manguinha, uma roupinha com a manguinha, sabe? Se esfriou, bota uma roupinha quentinha, sempre te aquece. Importante. A gente não é o homem da caverna, como o pessoal fala aí. A gente tem que ter esse cuidado. Sempre a gente foi assim, né? Então, esse é o primeiro passo. Planta, tá? O suplemento, que eu sempre sugiro. Ginkgo biloba, ginseng, levedura de cerveja. Eu acho que é o melhor caminho que você deve tomar, tá bom? O Elton Bruno pergunta... Boa noite, Elton. Queria saber o benefício de beber 640 ml de água em jejum. O Elton... Eu fiz um curso de oratória, tá, Elton? Para não brigar mais com as pessoas. Fiz um curso bem intensivo para o professor da casa. Vou respirar... E vou te responder. Assim, ó. Ontem, o Drauzio Varela, ele lascou o verbo nos produtos naturais. Ele não fez bem porque ele não deu conhecimento científico. E a intenção, quem sabe, apareceu que foi meio maldosa, né? De rebaixar os produtos naturais. Mas, diante de uma pergunta essa tua aí, a gente tem que tomar cuidado, tá, Elton? Cuidado. Não com a água aí. A água não faz mal nenhum. Faz muito bem, pode tomar. Não tem problema. Eu digo que a pessoa, né, dizer que 640 ml, 650, etc. Essas coisas aí não tem um porquê se preocupar com isso de verdade, entende? Eu acho que tu tens que tomar a tua aguinha, fazer o teu jejum intermitente. Não tem problema nenhum. Não extremiza isso para que não fique uma coisa assim sem sentido, tá bom? Fiquei mais educado, né? Quem me ensinou foi o professor Acácio, tá, Elton? Eu já ia brigar contigo. Mas, estou aprendendo a responder mais calmo. Está sendo bom. Sirlene Ferreira pergunta o seguinte, tá? Sou de... Boa noite, Sirlene. Ou a Sirlene, não deve ser Sirlene. Sou de Castilho, São Paulo. Qual o alimento natural para menopausa? Boa pergunta. Eu acho que você deve diminuir o consumo de frango. Então, quem não conhece o frango, eu conheço o frango. A gente não está falando de um frango caipira. O frango não é mais um animal saudável. Esse frango que você compra no mercado, dentro da carne dele, possui 18 tipos de antibiótico. 18 tipos. Você comeu o frango, você comeu 18 tipos de antibiótico. Pequena é a quantidade? É. Mais. Mexeu no metabolismo do frango, que ele, de 6 meses, cresceu de 28 a 32 dias. Então, vai mexer no teu metabolismo, vai te deixar mais doente. 18 tipos de antibiótico. Chegou o momento de se refletir, se vale a pena comer frango de granja aí, que não seja um frango caipira. Então, o primeiro passo é isso aí, tá bom, querida? Segundo, vou te dar algumas estratégias. Entra na academia, toma bastante água, leia alguns livros de comportamento humano. Luz solar. Outro conselho importante para você é jacarandar é uma planta, isoflavona. Pesquise sobre essas duas plantas. Acho que dentro de pouco tempo, você está a menopausa, pausa, né? Pausa, menopausa. Vai reduzir bastante e esses calorões vão reduzir também, tá bom? Como eu estou educado, né, gente? Andava muito bravo. Aí o professor Acaso falou assim, Tiago, deu de ficar bravo aí. Paciência. Vitor Pecoraro. Boa noite, Vitor. Obrigado pela confiança, pelo carinho aqui, tá bom? Boa noite. Ele perguntou, queria saber se bacon faz mal. Não faz mal, faz muito mal. Muito mal. Bacon é a pior parte do animal, igual a panha do porco. Muito mal. Então, os americanos comem muito bacon, né? São muito doentes. E tem alguns médicos que falam muito bem do bacon. Principalmente quem gosta de bacon. Então, quem gosta de fumar, fala que cigarro até faz bem, né? Ou se faz bem, não dá bola. Então, bacon faz muito mal. Eu sugiro que você não coma bacon. Bacon é a carne de um animal imundo. Que é o porco. Eu sei que você gosta de bacon. Não dá tempo de explicar cientificamente tudo isso. Mas, é... Eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá, cara? Eu sou obrigado a fazer, na verdade, um vídeo sobre isso. Eu vou até anotar depois. Depois, Vitor, tu manda um WhatsApp aqui pra Cíntia. Não tem um papel, não tem caneta aqui agora. Tu manda assim... O Tiago pediu pra te... Pra te... Anotar aí, Cíntia, tá? Ele pediu pra mim, pra mim, me inscrever. Pra ele gravar um vídeo sobre o bacon. Com esse título aqui, ó. Bacon faz mal. Eu vou gravar um videozinho, nos cinco minutos, bem explicadinho. Faz isso, Vitor. Eu vou... Eu vou explicar. A tua pergunta é importante. As pessoas estão comendo bacon, achando que é saudável. E as pessoas... E isso não presta, tá bom? É gostoso, ó. Só não lembrar aqui, já veio água na boca. Né? O cheirinho dele, né? Gostoso? Ó, hum, hum. Mas ele é um veneno. Antônio Pereira, de Portugal, pergunta. Ô, Antônio. Obrigado, cara. Quero conhecer vários países esse ano aí, se Deus permitir, me der vida. Quero conhecer... É Portugal. Muito bonito. Pergunta. Tenho pedra nos rins. Citrato de magnésio e água com limão faz efeito? Que quantidade? Eu acho que tu deve ter ouvido eu falar isso, né, Antônio? Boa pergunta. O magnésio, tá? O magnésio, o cloreto de magnésio resolve. O água com limão, né? Que tem o citrato. Eu acho assim, ó. Um copo de água com limão todo dia. Na minha opinião científica. Você manda fazer na farmácia, na manipulação assim, ó. 23 mg de magnésio quelato. E você vai tomar uma cápsula por dia. Pode pedir isso aí, que já resolve o teu problema ao longo do tempo. E não vai deixar formar mais cálculos também. Bastante água, né, claro, Antônio? Muda o teu estilo de vida, né? Caminhada, corridinha, academia, né? Você poder ter uma vida saudável. Você não vai ter nunca. Tenho dificuldade pra engordar. Poxa, isso aí é uma... O Gerson... Como é que eu vou te falar? O professor Acácio me ensinou a ser educado. Mas não merece também que brinque contigo, não. Mas... Olha, como é difícil... É... As pessoas pedem pra engordar, né? Geralmente a gente vai emagrecer. Mas... É... Eu, particularmente, hoje a pessoa era muito magro. Muito magro mesmo. Bem magrela, assim. Eu me achava até feio. Então, magro. Com o conhecimento de hoje, eu faria outras coisas. Mas eu vou te ensinar o que que eu fiz. Eu tomei levedura de cerveja. Eu tomei uma média de 18 comprimidos por dia. Dividi em 3 vezes, tomei 18. Com bastante água. E aquilo me engordou. Engordou bastante. Hoje eu faria academia, musculação. Se você quer engordar, você não pode correr, é só caminhar. Tem algumas técnicas que você pode estar seguindo, tá bom? Ana Regina Almeida diz, boa noite, sou vegana. Parabéns pelo veganismo. O vegano tem que ter conhecimento, tá, Regina? Porque não é só ser vegano. Não que comer carne faz bem. Não tem nada a ver com isso aí, não. Mas é que o vegano, os alimentos estão muito fracos, tá, Ana Regina? Então, tem que ter um conhecimento científico pra te ter por dia. 40% da sua refeição tem que ter proteína, né? 40% tem que ser açúcar e 20% gordura. Então, você tem que aprender a dividir isso aqui. Grão de bico, lentilha, soja. Então, tem que ter um conhecimento. Por ideologia, eu te respeito. Mas o ovo é uma grande sacada pra quem não quer comer carne. É uma grande sacada. E não é a galinha. Ovo não é galinha, tá bom? Leite não é a vaca. Então, o mel não é a abelha, entende? A gente tem que dividir. A minha opinião, mas respeito a sua, eu acho que você tá no bom caminho. Mas muito cuidado, porque o vegano, às vezes, fica um pouco doente por não saber se alimentar. Às vezes, era muito carnívoro e aí mudou o total e o corpo até se adaptar, que isso aí demora um pouquinho. Mas parabéns pela decisão. Eu sou vegetariano, não sou vegano. Rodrigo Binati, depressão crônica. Poxa, que doença, né, Rodrigo? Deve estar bem triste, bem angustiado. Vou te dar alguns tratamentos naturais, tá? Veja o que tá te deixando deprimido. Às vezes, é um vício de pornografia, às vezes, é um vício de droga, às vezes, é um estresse, às vezes, é um trauma. Vê o que é que tá te gerando isso. Ah, eu me alimento muito mal. Às vezes, é isso, né? Vê o que tá te gerando e aí você cria uma estratégia pra isso. Vou te dar alguns livros interessantes aqui, tá? Nós temos uma revista, tá, Rodrigo? A Depressão, né? A Doença do Século. Eu tenho uma revista. Você pode pedir por esse WhatsApp aqui, assim. É bem baratinha. Parece que tá R$23,00, bem barata. É um estudo profundo. É um resumo de 400 livros em 30 páginas. O resumo do resumo do resumo. Eu passo um shake energético, um shake pra mente. Tá aqui embaixo. É importante você estudar uma revista, sim. A minha. Mas você pode estudar outros livros também. Como, por exemplo, um livro chamado Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. Muito bacana. Outro livro, Livros do Augusto Cury. Vou te ajudar bastante. Acho que é um caminho que você deve seguir. E chegou o momento de você se conectar com Deus. Não que não esteja, mas chegou o momento de você conversar com Ele abertamente. Se você não tá conseguindo lidar com o seu problema. Tá bom? Mas não fique pensando em tirar a vida. Se você pensar isso, que às vezes o depressivo tem a agonia. Pode ir pro teu filho, pra tua mãe, ou pro teu celular. A vida é muito legal. A solução não é tirar a vida. A solução é resolver esse problema. Tá bom? Até mais, Rodrigão. Deus te abençoe. Se eu tentar lembrar, orar por ti essa noite, tá? Josiane Ferreira Jó. O Jó eu fui o cara da Bíblia. Mas, Josiane, Deus abençoe. Tiago Rocha, você falou de levedura de cerveja, né? Como faço o uso dele? Tem uma criança de 3 anos, pode também consumir? Somos de colina. Braço pessoal de colina, braço Josiane. É Josiane, né? É, Josiane. O Josiane é o seguinte, tá? Adulto. Quer fazer um tratamento bem rígido. Sete comprimidos de manhã, sete à tarde e sete à noite. Criança. Um comprimidinho de manhã, um comprimidinho à tarde. Interessa aí dar. Dois anos, três anos, interessa. Pode dar sem medo nenhum. Muito nutricional, por sinal. Maria Tereza Bezerra. Pergunta dela é bem interessante. Maria, boa noite. Vou abaixar um pouquinho aqui pra ver o horário. Ela tem dinite no braço. Pode ser, Maria, que seja, às vezes você é costureiro, eu não sei certinho. Entende? Você pode ter um movimento repetido, às vezes está com o Ler, que é esse movimento repetido. Tem que observar isso. Tem que observar isso direitinho. Tem que ver isso direitinho. Mas vou te passar algumas coisas interessantes. Duas bananas por dia. Porque às vezes é cãibra. Não é nem tendinite. Antiinflamatórios naturais. Você vai tomar aí 20 gotas de próprios três vezes ao dia. Bota aí próprios verdes. Comece a usar açafrão, que é muito interessante. E faça movimentos de alongamento. Acordou de manhã, faz alongamento. Creio que você vai ter um retorno bem bacana da tua tendinite. Tá bom? Giovana Santos. No jejum, como fica a questão da hidratação? Giovana, tua pergunta é bem complexa, mas eu vou explicar pra quem tá aí. A Giovana, boa noite, Giovana. Tá perguntando sobre o jejum intermitente, eu acredito. Que é esse jejum de pausas, enfim, que se faz aí. Fica um tempo sem comer, né? Muito bom pra saúde. Eu faço, por exemplo, quase sempre. Como que fica a questão da hidratação? No jejum, você pode tomar água tranquilamente. De boa. Não vai quebrar jejum. Se você quiser ter muita fome, o que não vai acontecer? Você tomeava com limão. Pega um limão, espremeia e meio, o limão já resolve o seu problema. E o limão não tem calorias suficientes pra quebrar um jejum. Então, é muito bacana. Se for o jejum religioso, né? Aí é um pacto que você fez com Deus. Mas pelo menos, pra que seja o jejum intermitente que você tá falando. Bom, querida. Álvaro César. Tiago, você tem um vídeo de babosa mais mel para a circulação. Tomei só babosa em cápsula. 400 mg. E não vi melhora. É fundamental ter o mel? Álvaro. A professora Cássio me ensinou a responder com amor. Vocês, eu ia te brigar comigo de volta aqui. Tô sendo uma gente boa, né, gente? Vocês tão gostando? Tô mais calmo, né? Paguei um cara há dois dias. O homem é um crânio de oratória. Pra me ensinar a falar direitinho, que eu sou bem brusco, assim. Mas vou tentar me aguentar aqui. Se eu te passei mel com a babosa pra fazer, e tu for lá tomar o cápsula, claro que não vai funcionar, né, Álvaro? Como é que vai funcionar? Se uma pessoa passa uma coisa pra ti, tu faz outra, como é que vai funcionar? Não vai. Fui com esse cálmo? Fui, né? Tá bom, então faz o mel com a babosa. Tem que fazer aquilo lá. Não vai melhorar nenhuma mesmo. Não vai melhorar a circulação nenhuma. Tem que ser mel com a babosa, como eu ensinei. E nesse vídeo, Álvaro, né, eu também coloco um link lá do mel com a babosa. Tem pra comprar, tem. Tem pra comprar prontinho, mais fácil, tampinha, bem... Eu te entendi, tá? O da cápsula. A cápsula é porque é mais prática, mas não vai funcionar. Tá bom, querido? Deus te abençoe. Sueli Vieira. Boa noite, Sueli. Tiago, aprendi a tomar vinagre de maçã orgânico com o senhor, mas faz mal tomar mais de um uma vez por dia? Não faz mal, mas não tem necessidade, tá bom? Suelen, né? Suelen. Boa noite, Suelen. Não faz mal não tem necessidade nenhuma. Gente, eu vou ler um depoimento aqui, enquanto vocês mandam suas perguntas, pro nosso tempo, né? O tempo é ouro, vamos lá. O YouTube, depoimento do YouTube, vamos lá. Mandaram pro meu WhatsApp, esse aqui, mandaram o seguinte. Oi, obrigado pela dica. Vou passar pra outras pessoas. Coloquei a dica de vocês em retirar o açúcar e tomar água com limão e estou cozinhando sem óleo. Resultado. Olha lá, fez quantas coisas? Água com limão, retirou o açúcar e cozinhou sem óleo. Olha só. Perdi 22 quilos. Obrigado. Com certeza, Deus está muito feliz com o trabalho de vocês, divulgando os alimentos e a cura através dos alimentos de Deus. A cura através dos alimentos de Deus. E a gente respondeu aqui, foi uma bênção, foi muito bacana, foi muito legal. Você pode também deixar o seu depoimento, fazer o que a gente está falando. Olha o que ela citou, né? Cura dos alimentos de Deus. Tudo que eu estou falando é Deus que criou, Deus que fez. Então, é fácil sim, você fazer só você querer. Mas você tem que fazer. Deixa o seu depoimento aqui. Gente, o nosso tempo está quase esgotando. E antes que esgote, deixa eu te dar um recado. Você que deseja fazer um tratamento natural para a doença que você está sofrendo, não se desespere. Não, não precisa se desesperar. Eu preparei para você um livro muito especial, escrevi com muito carinho, são mais de 10 anos de trabalho. Esse livro aqui tem os melhores tratamentos naturais do mundo. Chama-se Curas Extraordinárias. Olha que bonito que ele é. Olha lá. Menopausa, imunidade baixa, furúculo, enxaqueca, colite de verticulite. Olha o livro que é. Olha que livro que bacana que é. É muita doença. São mais de 90 doenças. E é o único livro do Brasil, eu acho que até do mundo, não sei se é só do Brasil ou não, acho que é do mundo, que tem um tratamento, olha só, específico, onde eu ensino as pessoas, deixa eu achar aqui, achei, pronto, estava grudadinho. Coronavírus, os alimentos que mais aumentam a imunidade em épocas de coronavírus. Também eu te dou uma lista de presente, com os 8 alimentos que mais emagrecem do mundo. Vai junto desse livro de presente. Celso Borilho. Celso, boa noite pelo carinho. Muito obrigado, Celso. Pimenta faz mal? Jamais. Barcimônia, temperança, pimenta é muito saudável. Agora ela acaba irritando o intestino. Na verdade é uma explicação científica, né Celso? Ela não faz nada do intestino. Ela envia uma mensagem e o intestino acha que está sendo irritado. Por isso que às vezes só tem horror, essas coisas e tudo aí. Mas tudo que é condimento, Celso, tem que ser ingerido com parcimônio, quer dizer, com temperança. Não come muito, né? Bom, vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui, os que estão chegando agora também. Fique com Deus, fique com Ele. Fique com Deus, fique com Deus, fique com Deus, fique com Deus.